Acordei gostosa, acordei gostosa. Toda se achando e com a conta bancária com um milhão e meio de reais a mais. Esta bolada Jojo embolsou depois de ganhar o reality A Fazenda. Tem que se amar em primeiro lugar. Jojo Tordinho! Só que ela teve que dar uma pausa nas comemorações para registrar um boletim de ocorrência contra um ex-namorado. Mamãe, aqui ganhou um milhão e meio para mim. A cantora denunciou o corretor de imóveis com quem teve um relacionamento. Ele pediu 50 mil reais para não divulgar fotos íntimas que trocou com o Jojo Tordinho no tempo em que estiveram juntos. Mamãe, aqui no Banca Homem não, amor. Agora, o fraudador pode ir para a cadeia. Que tiro foi esse, né? Infelizmente, o golpe está aí. Às vezes a gente cai. Ô, vim de Bangu, amor. Que ninguém engana a mamãe, não. Mas e quando a vítima é de uma cidadezinha do interior de Goiás? Não é fácil, né? Senti envergonhada, né? Semelhada com medo. Para esta menina, é um pesadelo que já dura três anos. Como que eu vou contar isso com meus pais? Ela tinha 15 anos quando atendeu pela primeira vez ao pedido do namorado virtual. Ele queria fotos e vídeos em poses sensuais. Eu não sei pra que, como eu falei isso aí. Os pedidos viraram ordens. Se ela não mandasse novos vídeos e fotos, os antigos iriam para as redes sociais. Ele chegou a te pedir dinheiro ou ele só exigia mais fotos nuas? Só exigia fotos e vídeos. Hoje, com 18 anos, encontrou uma aliada para achar o homem que a chantejou este tempo todo. A atual sogra. Nunca duvidei dela, nunca. A menina conheceu o rapaz pelas redes sociais. Quem me chamou pra conversar foi ele. Aí a gente já conversou pouco no Facebook e já foi um bloco pro WhatsApp. Gustavo dizia ter também 15 anos. A garota se sentiu mais confiante e a paquera virtual emplacou. Aí depois de um tempo ele me pediu umas coisas e eu mandei. As coisas eram fotos sensuais. Os famosos nudes. Às vezes eu tava no colégio e queria que eu tirasse foto lá e mandasse pra ele. Não demorou muito, Gustavo apresentou um amigo pra ela. O Júlio. Tudo pela internet. Gustavo e Júlio eram colegas em São Paulo. Até criaram um grupo de WhatsApp. Onde nós três conversávamos e eles queriam que eu ficasse mandando as coisas lá pros dois. Júlio recriminava as investidas do amigo no grupo. Quem sempre pedia os nudes era o Gustavo. Tipo, se eu estivesse em um lugar público, era pra eu mandar a foto pra ele, porque ele gostava assim. Todo dia ele tirou a foto. Todo dia. Aí eu falei, não, não vou mandar mais nada. Aí ele falou. Olha, se você me mandar já tem muita coisa sua, então eu vou expor, né? A menina entrou em pânico. Com medo que os pais vissem as fotos, cedeu a Gustavo. Às vezes ele até me mandava o jeito que ele queria que eu gravasse. Se ele pegava um vídeo com exemplo, ele me mandava, aí sempre pedia com rosto, né? Depois de um bom tempo, falei, não, não vou mandar mais nada. Ele deixou de bloquear ele de tudo. Gustavo começou a procurar amigas da garota nas redes sociais. Pra uma delas, fez até uma proposta. Perguntou se ela mandaria uma foto dela pra não me expor. As meninas foram firmes. Se recusaram. Não demorou muito, apareceu um dos vídeos. Uma amiga minha foi numa bom frente, né? Que tava rolando a cidade, que ele tinha postado num site. Tava desnorteado. Ela bloqueou Gustavo nas redes sociais. Mas as ameaças continuaram por outros perfis. Além do próprio Gustavo, ela recebeu mensagens de perfis com diferentes nomes. Gabriel, Nath, Giovanna e Lucas. Este último pressionava muito a menina. Ele escrevia. E aí, já tem alguma posição de quando vai me mandar mais nudes? E completa. Só piora as coisas pra você. A jovem mora em Guapó, município de cerca de 15 mil habitantes. É uma típica cidade do interior de Goiás, onde praticamente todas as pessoas se conhecem. A estudante conta que o suposto jovem do perfil ficava meses sem aparecer. Mas quando surgia, exigia novas imagens. Na última vez, no mês de fevereiro deste ano, ela se recusou a mandar. Dias depois, vídeos e fotos dela começaram a circular em grupos de moradores daqui da cidade. Você, na época, era menor de idade. Isso é pornografia infantil. Isso. E ele divulgou mesmo assim? Divulgou. O material pornográfico também foi publicado em sites eróticos do mundo todo. O chantagista criou um perfil numa rede social com supostas notícias de Guapó. Só para que os vídeos íntimos da estudante fossem vistos na cidade onde ela mora. Quando soube, a menina ficou desesperada. Tentou tirar a própria vida. Na hora que eu recebi, fiquei muito smarteada. Não sabia o que eu fazia, como que eu ia contar sozinha com meus pais. Aí eu peguei e tomei os remédios. Uma amiga e a mãe dela socorreram a estudante, que na época já tinha um novo namorado. Ela arrumou na cidade. E chegou no meu celular. Esta é a mãe do namorado da garota. Foi ela que tomou a principal iniciativa para tirar a Nora das mãos do farsante. E aí, como não está certo, a gente vai ter que ir na delegacia. A gente fez algumas requisições, estamos aguardando algumas informações até para a gente conseguir chegar a essa pessoa ou essas pessoas que se utilizam desses perfis. Insatisfeita com a espera, a sogra contratou um detetive particular. Ele mesmo me falou, falou assim, isso é muito sério. Eu já vi caso, antes de terminar a investigação, a pessoa já tinha suicidado. A investigação começou com um amigo, que fazia parte do primeiro grupo de conversas, o Júlio. O Júlio era o amigo, né? O cara é gente boa. A própria vítima questionou o Júlio, mandou a foto do perfil de Gustavo e perguntou, esse cara é ele mesmo? Ele mora em Marília mesmo ou mentiu também? As respostas eram evasivas. Ele dizia, não tenho muita informação, não falo com ele faz um tempão. Depois que a gente parou de se falar, ele já trocou de número e mudou de apartamento. E acrescenta, só faz um favor, não quero rolo pro meu lado. Do jeito que esse moleque é doido, é capaz de querer tirar satisfação. O detetive analisou todos os perfis e chegou a uma conclusão. Gustavo, Gabriel e Lucas eram contas administradas pela mesma pessoa. Júlio, o suposto amigo do chantagista, que durante os três anos de pesadelo, fingia ajudar a jovem. Chegou a me falar assim, quando você fizer 18 anos, você vai na delegacia e faz um B.O. contra ele. Porque ele sabe que não tinha coragem de contar isso pra ninguém. Foi onde que foi, encaixando as coisas, a gente descobriu que era o Júlio. Nas redes sociais, Júlio tem 23 anos. É morador de Bauru, no interior de São Paulo. Cidade a quase 800 quilômetros de Iguapó. Nunca existiam os outros, sempre foi o amigo, o cara, a gente boa. Que ela confiava, que ela conversava. Porque ele ameaçava de um lado, ela ia pedir socorro pra ele. Porque ela confiava no Júlio. Nós conseguimos localizar o dono da foto usada no perfil de Gustavo. Ele não quer ser identificado. Mas sabe que a foto que está na internet é dele. E foi usada indevidamente. Um advogado cuida do caso. Ô Júlio César, tudo bem? Por não ter sido indiciado ainda, vamos preservar a identidade de Júlio César. Mas o rosto do rapaz é o mesmo que está na foto de um dos perfis das redes sociais que se comunicavam com a menina de Iguapó. Nunca imaginei, tipo, agora que foi cair a ficha, depois disso tudo. Porque às vezes eu sempre perguntava, o Júlio sumia algumas vezes, né? Falava, ah, cadê o Júlio? Aí o Gustavo sempre falava, não, ele está na faculdade. Aí os dois, nem um, nunca quis fazer chamada de vídeo, nem nada assim do tipo, pra se identificar. Nem áudio, nem nada. O repórter Caio Serrinole conversou com ele. Existe essa investigação, tá? É no estado de Goiás. E ali a denúncia de que há uma extorsão em relação à publicação de imagens de algumas mulheres, né, na internet. E você seria o autor dessas publicações, né? Estaria chantageando e extorquindo essas mulheres. Sim. Não estou sabendo de nada disso. Tipo, não recebi nada, não veio nenhum oficial que engana pra mim. Então, foi pelo de surpresa mesmo. Não estou sabendo de nada disso. Não sei nem do que se trata. Você conhece o Gustavo, da Silva Reis? Não. Não conheço. Não é seu amigo, não tem. Já esteve no estado de Goiás, já viajou pra lá, trabalha, alazia. Eu quero sair de estado de São Paulo. Desde 2018, divulgar fotos e vídeos íntimos é crime. A lei até ganhou o apelido de Maria da Penha Virtual, o que cria mecanismos para proteger as mulheres contra a violência, no caso, digital. Que é o crime que popularmente foi conhecido como a criminalização do revenge porn. O que isso significa? Se criminalizou ou se proibiu a transmissão, a troca, a divulgação de vídeos que contenham cenas de estupro ou de estupro de vulnerável e também a prática sem cenas de sexo, nudez ou pornografia, no qual não tem o consentimento da vítima. A pena varia de um a cinco anos de prisão, mas pode ser aumentada. Tem uma pena aumentada de um a dois terços quando ele é praticado por alguém que manteve ou tenha mantido uma relação íntima de afeto pretérita com a vítima e que tenha, nessa divulgação, o fim de vingança ou de humilhação da pessoa que está sendo exposta. Como você viu, Júlio negou qualquer envolvimento com essa história, mas o que aconteceu a seguir chamou a atenção. Assim que a nossa equipe foi embora da casa dele, em Bauru, a menina, lá em Guapó, recebeu uma mensagem pelo celular. Nela estava escrito, você me denunciou, alegando que eu era dono do perfil do Gustavo. Veio um canal de TV aqui em casa. Pra quem envolver a TV nisso? Eu falo e choro, porque como que uma pessoa não tem coração desse tanto? Eu falo assim, ela errou? Errou, foi uma falha? Foi. Mas ela não é brinquedo dele. Ela não é brinquedo dele pra ele fazer e desfazer do jeito que ele quer. Wanderson Caxilho é brasileiro, mas mora e trabalha nos Estados Unidos. Ele é perito em crimes digitais. Eu já peguei mais de 200 casos semelhantes a esses. E eu percebi que todos que atenderam os pedidos dos criminosos, o caso só que eu dou. Para o especialista, a super exposição, principalmente dos jovens, já faz parte da natureza da rede digital. Se a gente já sabe que a imagem vai ser distribuída, então vamos trabalhar numa forma que seja o menos danoso a imagem possível. O perito tem uma espécie de cartilha de prevenção. O primeiro item é, se quiser enviar um nude, mesmo que seja uma pessoa que confie, nunca se deixe identificar. Desde que não mostre rosto, tatuagem ou qualquer sinal que possa te reconhecer. Se o criminoso começar a chantagear... Aquelas vítimas que de imediato já reportaram, que são menores, reportaram aos pais, ou as maiores, que já reportaram às autoridades, essas tiveram os menores prejuízos que poderiam ter. A partir do momento que foi reportado, perde contato sozinha. Ela não mais está sozinha. E é exatamente por isso o fator de reportar, né? Porque ela não está sozinha. Uma das coisas mais importantes a se fazer... Nunca apagar absolutamente nada. Já do início de uma conversa, desde fotos, endereços, e-mails, telefones, tudo aquilo. Cada vez que a pessoa apaga por medo, ou por... Ah, não quero ter essas imagens aqui, ela está se prejudicando, porque aquilo é prova. Todos os perfis sociais têm os seus links. Não basta apenas tirar um print. Um print não resolve nada. A necessidade de você tirar esse print também, com o link do perfil. O perito garante, cumpridas todas as etapas, é certo que o criminoso será pego. Hoje tem tanta estrutura para se identificar com o criminoso, que ele só vai saber quando a casa dele cai mesmo. A sorte dele é quando ele encontra vítimas que não reportam. Não sinto que eu fui ingênua, né? Inocente, mas que serviu de experiência, né? De alerta também para outras pessoas. O que você espera que aconteça, Kelly? A minha vontade mesmo é que ele seja preso, né? Mas assim... A justiça, às vezes, é injusta, né? Mas se ele não for preso, eu espero que pelo menos tire tudo meu das mãos dele. Música Legenda Adriana Zanotto